926-970-138 Aí pessoal Estamos fazendo a limpeza agora Está finalizado Tem mais de limpar em um cantinho ainda Muito dinheiro Precisando de alguma coisa, já sabe 926-970-138 DR.Vladur.pt Vladur Pintura Remodelação Em geral, é convosco Dá um saltinho nas nossas redes sociais Youtube, Facebook, Instagram E muito mais Divisórios Teto Pintura Um abraço